1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 E deixaram as crianças, portamentos e felizes Pianta-lhe com o louco, não caminha de copa de ti Pois conduzir o teó, não é que a flora escritar Na minha noite na rua, já veio dizer O louco, tu és o prato, não nos conduzir esta noite a pensar E deixaram as crianças, portamentos e felizes